Oi, oi meus amores, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui pro nosso canal. Se você é novo ou nova por aqui, sejam todos muito bem-vindos. Já aproveita pra ser parte da nossa família, tá bom? Se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações pra ser notificado até as vezes que eu postar por aqui. E também me segue lá no Instagram, que eu sei que tá opção na telinha pra vocês. Tá aqui no descrição do vídeo o link também, tá bom? É só clicar que você já vai direto lá pra me seguir. E você que já faz parte aqui do nosso canal, seja muito, muito bem-vinda a mais um vídeo do canal. Muito obrigada pela companhia de sempre, eu sou muito grata por isso. E meus amores, tô aqui pela minha mãe. Vim atualizar vocês da obra, mas também vim fazer colorau, gente. Por isso que eu já vim iniciar o vídeo aqui, ó. Perto do pé de urucum pra vocês entenderem melhor. Quem nunca viu, né gente? Na verdade, quem nunca viu fazendo, entendeu um pouquinho. A gente fez recentemente, só que daí eu levei um pouco pra casa, né? Daí dei um pouco pra minha tia, um pouco lá pra minha cunhada, acho que eu mandei pra lá. E aí meu colorau ficou só um restinho. Aí eu falei, mas eu vou pra lá fazer colorau e vou gravar pras meninas, né? Pra elas verem o processo. Então, vamos lá. Eu espero muito que vocês gostem do vídeo de hoje. Além da atualização aqui da obra, eu vou atualizar vocês da obra aqui da minha mãe na Bahia de Reforma, né? Vou atualizar vocês da obra lá da piscina lá de casa e o que tá acontecendo por lá, tá bom? Mas é isso. Tudo que eu for fazendo por aqui, ideia, eu vou gravando pra vocês. Eu espero que vocês gostem, tá bom? Chega de falar e vamos pro vídeo. Bom, meus amores, como eu falei pra vocês, olha, vamos fazer colorau, né? Sim, aquele pozinho que coloca na comida pra deixar a comida com a cara mais bonita, né? Eu mesma, gente, se for pra fazer um frango, uma carne, qualquer coisa assim, tem que ter colorau. Porque um frango branco não tem condições, gente, sem condições. E aí, aqui, ó, esse aqui é o Urucum, que dentro tem uma sementinha. Eu não vou abrir ele aqui, não, gente, porque vai estragar o bichinho, né? Tem uma sementinha que eu vou mostrar pra vocês ali o processo. Daí, tira, deixa um pouco no sol, né, que ele ainda tá no pé e ele fica seco. Depois de um tempo que ele fica seco, aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês, ó. Tem um que tá seco aqui, secou até no pé. E olha só, aí tira todas essas daqui, depois que ela tá, né, fica seco no sol. Aí tira tudo e a mãe, sempre quando tá na época, a mãe faz isso e armazena os caroços, sabe? Tira todo o carocinho daqui e armazena numa latinha que eu vou mostrar pra vocês. Pra não faltar colorau e não precisar comprar, porque convenhamos, gente, que aquele de mercado, né, a gente coloca uma colher de sopa e não é o suficiente pra deixar o frango vermelhinho, né? Então vamos lá que eu vou mostrar pra vocês o processo. Deixa eu olhar, aqui é o que a mãe armazena, né, que ela deixa aqui sempre quando tira, que é esses carocinhos que eu acabei de mostrar pra vocês. Essa lata aqui tava cheinha, mas aí a gente fez daquela outra vez, né? Eu até tinha gravado pra gravar lá, pra mostrar no Instagram pra vocês, mas acabei nem mostrando. E aí, ó, aí aqui já tem só os carocinhos, tá vendo? Ah, ela já tirou já? A mãe já colocou na panela, que a tia tá falando. Aí aqui, esse aqui é o pó da farinha, sabe? Aí, quando não tem pó o suficiente, a mãe tritura num liquidificador. Mas essa aqui é uma que eu comprei, sabe? Que eu já comprei fininha, aquelas bem fininhas mesmo. Daí eu comprei assim, daí ela só peneirou novamente pra ficar o mais fino possível. E isso aqui tá super fino. Só de olhar eu já me empuxei dez vezes. E aí é com esse pozinho da farinha, que é feito colorau. Agora eu vou mostrar pra vocês, ó. Olha, aí aqui a mãe já colocou na panela. Daí aqui ela vai colocar óleo, sal e vai fritar bastante. Vou mostrar pra vocês na hora que ela estiver fritando e colocando. E aí depois é a hora de pisar juntamente com o pó da farinha, junto com o pó, né? Da farinha. E aí, vou mostrando pra vocês o restante. Pra vocês não saberem logo do início. Quem não sabe, né? Ó, gente, a mãe vai... Ó, colocou o sal aqui agora. É mais ou menos uma colher, né, mãe? De sal, acho. Que bem. Ó, aí já vai. Aí agora o óleo. É bastante óleo, gente. O suficiente pra dar pra fritar ali e depois pra melar a farinha. Aí deixa fritar bastante. Ó. A gente coloca o sal que é pra proteger o coiso. Pra conservar, né, mãe? Pra conservar, pra não mofar. Porque ele mofa sem sal. Não passa, não passa muito, não mofa logo. No sal não. Pode passar mais de mês. É mesmo? Não mofa não, né, mãe? Não. Se deixar ele sem sal, ele mofa. Então tá aí, gente. O segredo do sal é isso. É pra não mofar. Pra conservar mais tempo. É igual aqueles temperinhos caseiros que a gente faz, pra ir e colocar o sal. Pra conservar mais mesmo. Pronto, gente. Ó, já fritou. E aí, igual a mãe tava falando, é... O óleo é pra ajudar a soltar a tinta, né? Pra ajudar a soltar a tinta, pra... Pra colorir os granzinhos de farinha. Aí se torna colorau. Agora a gente vai lá pra barraca bater. Pronto, gente. Ó, a mãe trouxe o pilão pra cá. Porque... Melhor aqui. E tá assim porque foi pisado o milho, ó. Viu? Ai, por isso que tá assim. Mas a mãe tá limpando. E olha a cor desse menino. Limpinho. Acabou aqui da roça. Limpinho. Né, B? Olha a cara preta. Olha aqui, B. Ele disse que teve tu morra sair. Mentira. Só sujo. Só ceroto. Olha o outro ali de frente. Olha a parede. Ai, ai. Olha aí, vai pegar. Blanco tá aí eu, porque eu não posso correr ainda pelas terras aí. E o telhinho ali que é mentira. Olha aí, olha. Vamos lá. I wonder what's that like I have got him on my mind But he doesn't know my name And I'm running out of time I wish he felt the same And I'm acting stupid like everyday Don't know what to do or what I should say Because I, I got him on my mind But he doesn't know my name What's it like to hold his hand When he tells you that you're all he wants And it's midnight, oh I'm thinking about him I, I got him on my mind But he doesn't know my name And I'm running out of time I wish he felt the same And I'm acting stupid like everyday Don't know what to do or what I should say Because I, I got him on my mind And I got him on my mind The girl, he's still here I think I'll show you a little bit He's so old, he's back He's back to the other He's back to the other Look, he's gone on my mind He's back to the other And he's a man Pode ser doido o louro. E Deus o livre se eu for pegar nele ali, viu? Quando a mãe tá longe, pode fazer o que quiser com ele. Olha. Meu Deus! Não fie ele não, mãe, que ele vai correr tipo fússia. Vai, vai, aí. Olha lá, vai. Olha aqui. Não fie ele não, mãe. Agora, gente, ela terminou de bater aqui e agora, ó, vai crivar, peneirar e aí só cai o pozinho ali, ó. Agora é só trazer o franguinho pra não deixar branquinho, ó. Bem vermelhinho, né, Titina? I'm sorry for making you feel like you're not good enough Cause you're the best, you know I'm sorry For making you feel like you're not good enough Give me a chance, yeah, baby, try, 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 just one more night Then make up your mind, mind, mind Please don't say That it's goodbye, bye, 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 bye If you just believe it I know we can make it We used to be strong, love Don't forget where you're coming from A heart like that Don't give up that easily I wanna see you be mad Yeah, get mad at me I'm sorry I'm sorry for making you feel like You're not good enough Cause you're the best, you know I'm sorry For making you feel like You're not good enough Give me a chance Yeah, baby, try, try, try Just one more night Then make up your mind, mind, mind Please don't say That it's goodbye, bye, bye If you just believe it I know we can make it Try, try, try Try, try, try Try, try, try I'm sorry for making you feel like You're not good enough I'm sorry for making... Pronto, gente, coloral pronto E agora, ó, foi bastante Foi bem... bem... bem vermelhinho E é forte, viu, gente? Bem forte mesmo Só um pouquinho já deixa a comida bem vermelhinha já Ó, bem fininho, tá vendo? Porque já o pó já é fino, né? Aí pisando, ele quebra mais ainda Pegando a cor E esse é o nosso coloral E é desse jeito que a gente faz A gente não, né? Mais a mãe do que eu Vim aqui só dar um apoio moral mesmo Pronto, gente É assim que faz o coloral Agora eu vou colocar no pacotinho E vender lá em Capanema Gente, deixa eu começar atualizando vocês aqui Da... da, ó Da reforma aqui da mãe, né? Primeiramente, a novidade Já foi instalada a pia Vocês estão vendo, gente? Ficou a coisa mais linda, sério Só a pia Eles vieram instalar hoje Por isso ainda tá com aquelas madeiras ali, ó Porque só dá pra tirar com dois dias, né? E aí vai ser tirada com dois dias daí E aí, é... Gente, uma coisa Eu acho que eu vou ter que comprar mais É... Lajota dessas dali, ó Que é pra puxar mais pra cá Porque o fogão vai ficar nessa parte aqui, ó E aí pinga óleo, né? E vai estragar com a parede Claro que ainda falta pintar Falta os acabamentos tudinho, né? Mas a gente já fez essa finalização Tudo certinho, tá? Ainda falta também a fiação nova A gente vai fazer uma fiação nova toda pela casa E também, é... Colocar as tomadas, né? Aí ficou essa ali em cima da pia Aqui do fogão E aqui é da geladeira Ainda não tem nada organizado, tá, gente? Ainda tá tudo daquele jeito Como vocês já sabem Porque ainda não terminou a reforma, gente Ainda tem muito pó e poeira Pra ser levantado aqui ainda Ainda falta o arremate daqui, ó Porque a porta do banheiro também Uma novidade, né? Foi fechado daqui E aberto lá na parte da lavanderia Aí ele vai colocar ali O restante do rodapé, olha Tá até ali já Só esperando ser colocado E aqui, gente Eu vou pedir pros meninos dos móveis Planejados Pra eles fazerem pra mim, sabe? Um armarizinho aqui debaixo da pia E aí, é... Já tem a torneira daqui também, tá? Falta só instalar mesmo Aí depois o moço sabe instalar E eu vou pedir pro movinho aqui Comigo pra gente fazer a instalação E aí, gente Provavelmente a faxina aqui da casa da mãe Vai ser comigo e com a minha irmã Então eu quero gravar pra vocês Dando uma faxina Uma organizada daquela aí geral E mostrar tudo pra vocês, tá bom? Mas só quando finalizar, gente Não é agora não Porque não adianta fazer faxina E organizar nada agora Porque solta muito pó, gente Reforma, obra Meu Deus do céu Só presta pra organizar mesmo Quando tá tudo finalizado Deixa eu atualizar aqui vocês agora Do banheiro, né? Você já viu que a porta foi aberta aqui Na parte da lavanderia Fechamos a outra E hoje era pra ter sido instalado A porta mesmo, né? Só que daí O rapaz não veio trabalhar hoje E aí eles colocaram o pano Porque lá dentro já tá tudo usável Já, já pode usar, entendeu? Ainda não tá 100% finalizado lá dentro Mas já dá pra usar E já tá bonitinho É, já tem aqui um pequeno spoiler Pra vocês, né? O chão preto Eu quero só voltar a lembrar pra vocês Que aqui tá do gosto da mãe E não do meu, tá? Quando eu tava lá Eu fui lá Tirei foto E perguntei se ela gostava E mandei ela escolher, né? Então, só pra depois dizer Que tá tudo do meu gosto Porque é o que eu tô fazendo Eu não, pedreiro, né? E aí o do chão Foi escolhido esse Porcelanato preto, né? Marmorizado E aqui pra parede também E aí eu já quero falar Uma coisa pra vocês, gente É... Tipo, de início Eu não gostei desse dali Na parede, tá? Quando... Não era essa a ideia Mas assim Agora não tem mais jeito É... Já foi, né? Esse daqui era pra ser pro chão Porque ele é antiderrapante, né? E foi a mãe que tinha escolhido Por conta que... Muito liso assim A mãe morde mesmo, gente Qualquer coisinha Ela tá caindo, tá? No chão Nesse daqui mesmo aqui, ó Ela levou umas e outras quedas Ela, os meninos Então, ela sempre teve preconceito Que porcelanato fosse por ela Nem teria, na verdade Mas agora já foi Eu gostei do resultado final Depois que o banheiro ficou tudo prontinho Eu gostei E daí... É... Tudo era nesse lado aqui, gente Na verdade, na outra versão do banheiro Nem pia não tinha, né? Agora tem pia Ali o vaso Era só o vaso no chão mesmo Acabamento super feio É... Não sei se vocês conseguiram ver É... Não sei se eu consegui mostrar pra vocês o antes Aí agora tá tudo certinho O vaso, a pia ali Só tem que... É... Eu tenho que ver ali em cima Pra colocar um espelho Ou então um mini armariozinho, né? Pra colocar a escova de dente Essas coisas assim Aí depois eu vou ver com os meninos Se eu consigo... Se eles conseguem fazer uma adaptação Pra colocar um armariozinho ali assim Debaixo da pia E um armário assim Aqui em cima Pra colocar a escova de dente Guardar sabonete Essas coisas, sabe? Deixar bem bonitinho mesmo Outra coisa também que tá faltando É o vidro dali, né? Só que já tá feito Já tá até aqui, inclusive Aí os meninos do vidro não colocaram Quando eles vieram colocar a janela Porque ainda não tinha finalizado, né? Mas claro, quando finalizar Era pra chamar eles Que eles iam instalar E também o box daqui E aí vocês já tão vendo A parte dali do chuveiro Como que ficou, né? Ali ficou certo Realmente tá no chão A parte, né? É antiderrapante Porque é o certo Mas... Aqui, ó Ficou a parte preta também Achei que ficou bem lindo Minha era a intenção É que fica tudo preto Na verdade, viu, gente? E aí só a parte ali Que era pra ser o antiderrapante Mas ficou muito lindo Como eu falei Depois eu ia no resultado final Eu gostei bastante do resultado E aí colocou aquela pedra ali Pra colocar, né? O shampoo O chuveiro ficou daquela parte ali Toda a parte, né? Assim ficou desse lado aqui Era tudo desse lado Agora ficou desse aqui E ficou bem melhor Aí o chuveiro Com aquela duchinha Olha E aí a parte de sabonete lá Ficou tudo perfeito, gente Inclusive só essa parte aqui mesmo Que me decepcionou Que era pra ser tudo preto, sabe? Não era pra ter isso aqui na parede Mas, como eu falei Depois eu comecei a gostar Do resultado final E agora pra finalizar mesmo Aqui o banheiro Falta só o vidro dali Né? O vidro daqui do box também Pra não molhar pra cá Quando tiver tomando banho E assim, gente O banheiro da mãe É praticamente quase do tamanho do meu Se não for do mesmo tamanho Porque é bem grande também, tá? E aí depois disso Falta só o armariozinho daqui Pra, como eu falei pra vocês, né? Com espelhinho E aqui embaixo também Fazer uma coisinha bem bonitinha Mas de resto ficou lindo E aí ficou faltando também Só a porta Mas, como eu falei pra vocês Já era pra ter colocado Mas ele não veio trabalhar hoje E aqui na lavanderia Eu acho que eu já tinha atualizado vocês, né? Só falta também Aplicar o porcelanato Aqui assim, né? Porque tem que ter Pra não ficar sujo E aí por isso que tá assim pra vocês E como eu falei Faxina mesmo, gente A organização Só depois que finalizar tudo Porque agora não adianta, gente Não adianta mesmo Mas agora eu vou ver se eu consigo mostrar pra vocês A parte lá de fora Que é a parte da área, né? Deixa eu mostrar pra vocês, gente Aqui tem uma manicure pedicure E as meninas estão fazendo a unha delas aqui Depois vai ser minha vez, gente É, ó Aqui, olha Ele já fez toda essa parte aqui também, ó Da área Já tá tudo coberto aqui Aí hoje era pra ele fazer o cimento, né? Aqui do chão O piso, né? O piso grosso aqui do chão E tá tudo, gente Finalizado Ficou muito lindo mesmo Ficou muito lindo Ficou muito bom Agora só falta o piso Ó Falta só o piso E algumas finalizações Que ele tem que fazer Aqui na parte de cima, ó Assim Deixa eu ver Ali assim, ó Tá vendo aquelas brechinhas? Aqui pra quando não chover Não ficar molhando aqui Entendeu? Porque a gente vai pintar tudo aqui Por fora também Aí estraga com a pintura, né? A gente também vai molhar E aí ele vai fazer o arremate Tudinho dessas partes aqui Pra fechar tudo, né? E aí É isso, gente Aí tá finalizado, olha Ficou lindo demais Eu amei Do jeitinho que a mãe sempre quis, né? Aí ele vem com um contrapis Depois, tudinho, ó Aqui, ó Aí ficou assim Ainda tá tudo uma bagunça de obra aqui, gente Mas depois que ele finalizar tudo Como eu falei pra vocês A gente vem aqui Fazer uma faxina pesada E mostra tudo pra vocês, tá? Música 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 Meus amores Dia seguinte por aqui E aí voltei já aqui com a musiquinha de fundo E mostrando o preparo do meu pudim pra vocês E gente, esse pudim aqui em específico É a segunda vez que eu faço ele Se vai dar certo dessa vez Não sei Mas da primeira vez deu certo Fiz do jeito normal, né? Os ovos Eu fiz uma quantidade maior pra ficar um pouco maior mesmo Pra dar pra todo mundo Mas acrescentei suco de 3 maracujá, tá? Pra ficar um pudim de leite Mas com sabor de maracujá Aí já coloquei aqui, né? Em banho-maria Coloquei vinagre pra não apretar a forma, né? Pra não ficar aquelas manchonas pretas E agora eu vou levar pro forno, tá gente? E aí, gente, olha Eu nunca faço pudim com um tempo determinado, sabe? Ah, tipo, ficou tanto tempo Eu não sei, tipo, pra me falar agora pra vocês Ah, ficou uma hora, 40 minutos Não Eu levo pro forno Aí de vez em quando A partir dos 40 minutos Eu abro pra ver se já tá bom Aí eu colo, faço o teste do palito, né? Se sair alguma coisa Porque ainda não tá pronto Se sair limpinha Porque já tá pronto E aí eu não tenho um tempo certo Pra tirar do forno não, tá? Tipo assim, pra falar pra vocês aqui Ah, ficou tanto tempo Entendeu? Porque também vai de cada forno, né, gente? A potência de cada forno E aí por isso que não é legal falar O quanto tempo que ficou e tal Ou quanto tempo que vai ficar Mas aí vocês já sabem, né? Aí aqui eu vou levar pro forno agora E aí depois levar pra geladeira E depois pra desenformar E aí eu venho mostrar pra vocês O resultado de como que ficou E enquanto ele fica pronto, né? Quando eu for desenformar Eu venho me desenformar aqui junto com vocês Enquanto isso Eu vou atualizar vocês ali Da obra da piscina, tá? Vocês vão amar A gente tá ficando tudo lindo Então é isso I watch you as you dry Do you know I'm looking And I can't help but smile Do you know how much I love you? You put my favorite song on I put my feet up And we just sing along And I can't help but feeling Just loving this moment Gente, vamos de atualizações De como que está a obra da piscina Por aqui, né? Vocês estavam doidinhas já Pra ver como que tava E tanto aqui quanto lá no Instagram E aí eu tava esperando, né? Dar mais uma levantada Pra poder mostrar pra vocês Pra poder atualizar E aí, gente Antes de tudo Eu quero dizer que Esse barro aqui todinho Na verdade essa parte aqui Tá vendo? Vai ser tudo planado Vai ser o mesmo nível Vai ser metade de piso Grama, sabe? Vai mudar tudo aqui, gente Vai ser o ambiente Um espaço bem Instagramável O mesmo assim, sabe? Onde as pessoas chegam E tiram uma fotinha Vai ter um parquinho também Pras crianças A gente vai fazer Gangorra, balanço Sabe? Essas coisas a gente vai fazer E ali Tá sendo construído Um banheiro Depois vocês vão entender É um banheiro estilo lavabo Entendeu? Vai ter um vaso Uma piazinha Não vai ter chuveiro Porque já tem um chuveiro ali, né? Aí as pessoas saem da piscina Onde entrar Se molha ali Entra e vice-versa Vocês entenderam, né? E aí vai ter umas plantas Vai ter, sabe? Toda aquela coisa Então Atualizando vocês Em relação a isso primeiramente E agora Vamos ver A piscina Como que vai ficar, gente Como que já está Na verdade Olha Aqui eles já nivelaram tudo Pra ficar tudo no mesmo nível E o Gael tá ali, gente Os meninos gostam E ainda dão atenção pra ele É só o que ele quer Ó, gente Aqui mais de pertinho As bordas já estão Né? Niveladas Todas niveladas já Por aqui E aí Como eu já disse pra vocês Mas pra quem não assistiu ainda Vai ser Estilo praia, sabe? Aqui, ó Aí é rasinho E vai Afundando E lá já é A fundura Passando da ilha Ali vai ser uma ilha Que vai ter uma palmeira Algumas plantinhas Essas coisas E aí passando da ilha Pra lá Já é na fundura normal De piscinas comuns, né? Na fundura normal Assim De piscinas E aí Aqui nessa parte Aqui perto do muro Na verdade Esse muro aqui Ele vai ser todo Eles já vão rebocar E vão fazer Todo um design Aqui nele Vou atualizar vocês Mais pra frente Também E aí Ali também Não sei se vocês conseguem ver Assim no canto Tá vendo? Vai ter plantas, né? Algumas coisinhas Assim bem Bem bonitinho mesmo E ali Eles estão fazendo A cascata Olha só Aqui no centro, né? Onde fica a bordinha Do coração Que vocês falaram E aí Eles estão fazendo Aqui Todo no estilo de pedra Eles estão colocando tudo E aqui A ilhazinha Que eu comprei pra vocês Lá na expiração Tem a ilha E eu queria assim, gente Eu queria realmente Bem diferente mesmo Sabe? E mais uma vez Eu dizendo, gente Por mais que tenha aqui Essa parte sequinha, né? Essa parte mais rasa Pras crianças Vai ter proteção A gente vai ter Todo um cuidado Com as crianças, tá? Só acrescentando aqui Pra, né? Eu sei que vai ter comentário Ainda assim Mesmo eu falando Em todos os vídeos Que eu mostro a piscina Eu sei que ainda vai ter comentário Mas já falando novamente, né? E aí aqui, ó Eles estão já fazendo E estão dando Todos os detalhes No estilo de pedra, sabe? De rochas Assim, ó Coisa mais Eles fazem isso aqui Tudo na mão Tudo construindo Tipo Detalhe por detalhe, sabe? Olha, ele tá ficando Muito, muito lindo Não vejo? Olha, ele tá tudo pronto Pra mostrar pra vocês O resultado já Final já Gente, vocês não acreditam Que essa pedra aqui Que eles Era um Um tronco Que eles tiraram Bem daqui assim E transformaram Numa pedra Um tronco de palmeira, sabe? E aí eles transformaram Numa pedra Achei genial a ideia Que eles iam Se desfazer Olha aí Aqui onde eu tava falando Pra vocês Aqui vai tudo Planta, sabe? Vai ser a parte De jardinagem E aqui esse muro Vai ser todo Trabalhado Tanto esse Quanto aqui Sabe? Vai ser todo Trabalhado É... Eles vão fazer Um design bem bacana Também E ali Pra aqueles lados Como eu falei Pra vocês Aí é o banheiro Vai ter o parquinho Das crianças também Sabe? Tudo bem bonitinho E aqui A nossa cascata Está em construção Vai ficar tipo Uma cachoeirinha, sabe? Vai ficar lindo, gente Sério, tô ansiosa Pra mostrar pra vocês Tudo, tudo, tudo Finalizado Pra ver também Tudo finalizado, né? E aí também Depois eles vão trazer Nivelando de lá Da minha área Pra cá Pra ficar tudo Bem niveladinho O quintal Sem poeira Sem essa sujeira toda, gente Porque Meu Deus Veja a hora dessas poeiras E barro Parar Pra parar de sujar mais A casa, né? Porque suja muito, gente A área mesmo Não para limpa A lavanderia ali Por mais que é tudo fechado Não para limpo, não Por conta do barro Da poeira, sabe? E aí aqui, olha Deixa eu mostrar pra vocês Como que eles fazem A construção das pedras Olha isso aqui Ó Aqui eles constroem Ali a gente É feito tudo Um por um Eles fazem E leva Ali também, ó É uma parte feita Aquela duas ali Aquela E essa ali São pedras Aí eles vão Eles colocam lá E depois vai só Dando o acabamento É aqui que faz Entendeu? E ali também A caixa da bomba Da piscina, né? Uma coisa assim Não entendo muito, gente Mas é tipo uma fossa, sabe? Mas só que vai ficar Bomba, motor Essas coisas ali Eu acho Filtro Essas coisas assim, sabe? E é isso, meus amores Atualizei vocês aqui Da piscina E outra atualização também É que os meninos Da Suntech Estão colocando Cerca elétrica aqui, ó Aí eles vão ficar Responsáveis pela parte Da cerca elétrica Já colocaram Desse lado Da área Com meio pra lá A frente E agora eles estão Aqui do lado E eles também Vão colocar Câmera Todas essas coisas Assim de segurança Eles que são responsáveis Câmera Tchau. 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 Gente, já desenformei aqui o pudim e olha só como ficou lindo, gente. Perfeito. Ficou lindo demais. Olha isso. E esses negocinho preto aqui de cima é o carocinho do maracujá triturado, né? Porque passou na peneira. Aí ficou ali o fundo. Mas, gente, ficou lindo, lindo, lindo demais. Olha só que coisa. Parece até aquele de padaria, mas lindo. Lindo demais. Amei, gente, o resultado. Sério. Ficou perfeito, perfeito. Ele ficou grande. Do jeitinho que eu queria mesmo. Porque a mãe, gente, a mãe e o pai ama. A nega também. Aí, ó. Eu já fiz aqui amanhã. Eu já levo um pedacinho pra eles também. Ou se eles não vinherem aqui, né? Mas olha só que coisa linda. Podem fazer, gente. Ficou perfeito demais. Amei. Só pra deixar bem aqui, né? Pra vocês depois não ficarem com dúvida. Eu deixei umas 4 horas na geladeira. Que foi o tempo que eu fui lá em Caponema. Aí esperei um pouco. E aí desenformei agora, tá? Então deixei umas 4 horas na geladeira pra poder desenformar. Eu acho que tem gente que desenforma com menos tempo, né? Depende da pressa de cada um. Aí a minha foi esse horário. Mais ou menos umas 4 horas de tempo pra poder desenformar. Deixei na geladeira, tá? Então é isso, gente. Ai, tô muito orgulhosa. Ficou muito lindo. Lindo, lindo, lindo. Meus amores. Eu vim aqui já finalizar o vídeo com vocês, né? Porque ficou um conteúdo que vocês queriam muito ver por aqui. E aí já vou deixar só aqui pra vocês matarem a curiosidade de vocês. E já vou finalizar aqui pra mim iniciar outro vlog pra vocês, tá bom? Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, tá bom? Deixa bastante like que ajuda muito na divulgação do vídeo e do canal também. E se você é novo por aqui, não vai embora se inscrever, tá bom? Se inscreve, ativa o sininho de notificações pra ser notificado de todos os que eu postar por aqui. E também me segue lá no Instagram, que é esse aí que tá postando a telinha pra vocês. E tá aqui na descrição do vídeo o link também, tá bom? É só clicar que você já vai já estar pra mim seguir, tá bom? Um super beijo, fiquem todos com Deus e até o nosso próximo vídeo. Tchau! E aí